Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resumão de informações pra você torcedor tricolor ficar muito bem atualizado. Antes de começar, peço o seu apoio rumo aos 37 mil inscritos, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Começando com a informação sobre a agenda do Bahia, não só o time masculino, mas também o time feminino e da base, tá? Tá? Amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde, teremos Brasileirão Sub-17, Bahia e Cruzeiro pela quarta rodada lá em Pituasso. Além disso, no domingo, às 10 da manhã, as Mulheres de Aço estreiam no Baianão Feminino da atual temporada lá no CT Manuel Barradas. Além disso, teremos Bahia e São Paulo às 11 horas da manhã, mesmo domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão no Morumbi. Números e estatísticas. Renato Paiva tem um número muito ruim no Bahia, né? Uma história muito ruim por enquanto. Venceu apenas um dos últimos 16 jogos. Um triunfo, nove empates, seis derrotas, 25% de aproveitamento, 12 gols marcados, 21 gols sofridos, 19 grandes chances, 50 grandes chances cedidas, 13 chutes pra marcar um gol, 7 chutes pra sofrer um gol. Além disso, o Cauli, com 27 anos de idade, entre os jogadores do Bahia no Brasileirão, tem o seguinte. É o primeiro em passes certos no terço final, 280, o primeiro em dribles certos, 44, o primeiro em passes decisivos, 34, e o primeiro em cruzamentos certos, 13 cruzamentos certos. Um primeiro em chutes certos com 9, o segundo em assistências com 2 e o segundo em duelos ganhos com 79 duelos ganhos. O meio campista Cauli. É um cara muito importante. Ressaltar que tem mais de 50 jogos na atual temporada. É preciso um jogador pra repor a sua eventual ausência. E é exatamente ter um pouco mais de cautela em relação à parte física dele, que pode se desgastar, que pode sobrecarregar em relação à atual temporada. E sobre Renato Paiva, precisa dar uma resposta ao torcedor, ao Bahia, nos próximos confrontos. E agora, domingo contra o São Paulo, é necessário, imprescindível vencer. Faltam uns oito dias para a janela brasileira de contratações fechar. Agora o prazo está realmente apertado, especialmente para jogadores vindos do exterior. O pessoal da página Rede do Futebol informando aqui vocês em relação a essa data, essa prévia aí. E os números do SofaScore Brasil em relação ao Cauli e também ao Renato Paiva, tá? Agora com o SC Bahia Números, os Jogos do Bahia Noturno da Manhã nos últimos 10 anos. No caso, todos às 11 horas da manhã, tá gente? Atlético e Bahia 3x0 no último ano de 2021, onde o Bahia esteve na Série A. E Chapecoense 0x2, né? Fora de casa também. Vasco 0x2, Atlético Mineiro 0x1, Chapecoense 0x0, São Paulo 0x0 em 2019. Em 2017, Santos 3x0, Vasco 2x1. Curiosamente, todos os jogos fora de casa, né? Todos os jogos fora de casa, não teve nenhum jogo. Como falou até aqui o nosso amigo LC do canal, do LC, não teve nenhum joguinho às 11 horas da manhã fora de casa, na Arena Fonte Nova, na verdade. Comente aí se você seria adepto a um jogo às 11 horas da manhã aqui na Fonte Nova. Tabela do Brasileirão já foi atualizada para a próxima rodada. Bahia está na zona de rebaixamento e um cenário totalmente diferente, né? Porque antigamente, digamos assim, o Bahia tinha um pouco mais de cautela em relação aos adversários que não estavam sendo competentes, não pontuavam. Hoje, não. Hoje o América começa a pontuar, o Coritiba já empata em pontuação com o Bahia, além dos critérios ali que o Bahia tem acima em relação ao saldo de gols. Sofreu... Tem um menor saldo ali, tem um saldo mais positivo, digamos assim, em relação ao Coritiba, mas é menos negativo, e o Goiás passou o Bahia, saiu da zona de rebaixamento e já está em 16º colocado, tá? Então, atenção para isso, é necessário reagir. Rafael Ratão faz exames em Manchester e se aproxima de ser anunciado pelo Bahia. Nosso querido Ulisses Gama trouxe aqui essa matéria com um resumo de informações sobre o tema, tá? No dia de ontem, o empresário dele apareceu lá em Manchester, né? Apareceu lá na sede do Manchester City e o Ratão realizou exames médicos. Além dele, o Adriel deve ser anunciado também em breve, inclusive deve participar de treinamento no dia de hoje, lá no CT Evaristo de Macedo, tá? O Uli trouxe aqui de que a negociação avançou nos últimos dias e após se destacar na Europa com o Zoria da Ucrânica e pelo Toulouse da França, ele foi adquirido pelo Bahia por 2,5 milhões de euros, tá? Então, nessa janela a gente tem o resumo aí, né? Do Gilberto, Camilo Cândido, Rafael Ratão, Adriel e Léo Cittadini. Adriel e Léo Cittadini ainda não foram anunciados, assim como o Rafael Ratão, mas esses já em situação negocial finalizada restam apenas serem anunciados. O Ekren Konur, ele que trouxe informação anteriormente sobre Vitor Hugo fechar com o Bahia, disse que um clube da La Liga está planejando fazer uma oferta de 5 milhões de euros por Biel, jogador do Bahia, de 22 anos de idade, atacante de 22 anos de idade do Esquadrão de Aço, né? Está lesionado em etapa aí de finalização da sua recuperação de sua respectiva lesão, assim como outros jogadores estavam machucados e tem essa possibilidade de receber uma proposta, né? De receber essa alternativa. Lembrar você que 5 milhões de euros, hoje na cotação atual, está em algo de cerca de 26,2 milhões de reais. O Bahia teria investido 10, 12 milhões ali no Biel, né? 10 milhões em relação à sua aquisição à equipe do Fluminense no começo da temporada e iria faturar bastante caso vendesse. Hoje eu fico mais tranquilo em relação a essa sedução, né? Digamos assim, porque temos o aparato, temos a expertise, enfim, todo o portfólio do City Football Group por trás, fora que o Biel, enfim, muito bem no Bahia, apesar da sua lesão. Então, acho que quando ele retornar vai agregar bastante ao nosso tricolor de aço. Mas, resta aguardar, porque a gente ainda não sabe, não tem a confirmação de qual clube será essa proposta, mas, em relação a outros anos, isso me deixa um pouco mais tranquilo em relação a essa situação. Aí vai também do perfil do atleta, né? Se ele vai querer sair, se ele vai, enfim, se seduzir por conta dessa possibilidade de jogar na Europa, por exemplo, jogar na Liga contra o Real, contra o Barcelona, contra o Atlético, né? Contra equipes de grande porte e ter essa chance de disputar em alto nível um futebol. Acho que o Brasileirão também não tem uma diferença absurda em relação ao nível de qualidade futebolista, é claro que lá o Real e o Barça, a disparidade em relação às outras equipes é muito alta, mas a projeção é muito maior. Para complementar, o lateral estreia do Rian vem sendo monitorado por alguns clubes do futebol. Três brasileiros, um da Espanha e outro de Portugal, possuem interesse no jogador de 21 anos de idade. Vínculo com o Bahia vai até o final dessa temporada, segundo informações do Jorge Nicola, em republicação aqui da página SC Bahia City. Ele tem contrato até o final do ano com o Bahia, pode assinar já um pré-contrato com outra agremiação. Se eu fosse o Bahia, se eu fosse o diretor de futebol, buscaria renovar, quem sabe, até o meio do ano que vem, para que ele não saísse de graça, por mais que a gente saiba que o Bahia não tem interesse em permanecer com o Atlético para as próximas temporadas, tendo em vista que temos hoje o Rôner Chávez, o Matheus Bahia e o Camilo Cândido com contratos longos aplicados ao Bahia. Para finalizar, temos a informação em relação a tirar essas dúvidas de vocês. Algumas pessoas viram algumas fotos do Renato Paiva no aeroporto, voltando, está indo, está voltando, está onde é que está o Renato Paiva. Muita especulação em relação a isso. Gente, o Bahia teve dois dias de folga, dois dias de folga agora, depois da partida de sábado contra o Corinthians, e os caras voltaram ontem de suas respectivas folgas, e hoje estão treinando no CT normalmente. Então não tem nada sobre Renato Paiva e jogadores que foram flagrados no aeroporto, estavam de folga, tiveram dois dias de folga, não tem nada. Beleza? É isso, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.